Olá meu povo, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, principalmente aí os nossos novos seguidores, eu sou o Sérgio Araújo e apresento o canal do MS para o Nordeste aqui no YouTube. Pessoal, hoje eu quero tirar a dúvida, na verdade resolver um problema aí, vamos tentar ver se vai dar certo isso aí. Aqui, né? Aquela panela de pressão, pessoal, principalmente a panela que nós temos aqui na nossa casa, ela não abre, pessoal, não abre de jeito nenhum e complicado. Então eu vou mostrar para vocês aí, vamos ver se a gente consegue solucionar, né? Solucionar isso aí, beleza? Pessoal, então a panela é essa, né? Eu estou fazendo um prato, inclusive na sequência desse vídeo, né? Já vamos mostrar aqui, deixa eu mostrar a panela, essa panela aqui da Tramontina, tá? Aí você está cozinhando alguma coisa e tal, e tirou toda a pressão dela e vai abrir, e vai abrir ela e ela não quer abrir, tá? Vamos tentar resolver esses problemas? Bora lá? Inclusive, na sequência desse vídeo aí, vou mostrar uma receita de dobradinha, né? O que que é dobradinha, Sérgio? Dobradinha é o bucho do boi, né? Onde a gente corta em pedaços pequenos, então eu vou ensinar uma receita para vocês aí. Vamos colocar um pouco de músculo também, músculo de bovino, né? Então nós vamos ensinar essa receita para você, vamos usar aquele feijão branco, aquele feijãozão branco assim, né? E depois eu vou dar a dica para vocês. Mas agora, bora solucionar o problema dessa panela. Pessoal, eu estava cozinhando, fui tirar a pressão dela, e o que que acontece? Olha aqui, ó, não abre, pessoal, não abre, não abre. Ela bate aqui, não vai, não vai, não vai. E agora, vou ter que jogar fora, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para abrir essa panela? Então, deixa eu baixar um pouquinho mais aqui, vou mostrar para vocês. Então, pessoal, prestem atenção, é simples, é fácil de resolver, tá? Pessoal, o que que nós vamos fazer? Primeira coisa, você vai tentar abrir a panela, a panela não quer abrir, só vai um pouquinho, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. O que que você vai fazer? E agora? E agora, Sérgio, o que que eu faço? É simples, pessoal, muito simples, tá? Vou, deixa eu levantar mais um pouquinho aqui, para você ver a carinha desse velhinho, desse velhinho maluco aqui. Pessoal, o que que você vai fazer? Você vai pegar uma simples faca, né? Muito simples. E aqui, pessoal, deixa eu olhar aqui, mostrar aqui para vocês. Vocês olhando ali, ela tem uma travinha, pessoal, ela tem uma travinha aqui, o que que você vai fazer? Você vai vir com a faca, você vai enfiar aqui nesse buraquinho do lado aqui, né? Você vai, você vai puxar, puxar a panela aqui, como se fosse abrir, né? E com a faquinha você, aí, empurra aí a travinha, pessoal, e você vai abrir, beleza? Então, essa travinha aqui, pessoal, deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês. Cadê, cadê, cadê? Olha aqui. Deixa eu virar aqui para cima, ó, aqui, ó. Essa aqui, pessoal, o que que você vai, ó, ela vai e volta, né? Então, às vezes, ela trava, pessoal, ela trava. Você vai forçar um pouquinho, vai vir com a faquinha aqui, naquele buraquinho, e só vai fazer isso aqui, ó. Vou levar para lá. Ela vai estar a travar, a travar aqui, aí você vai vir com a faquinha, com a faquinha aqui, e vai ajudar com a faquinha aqui, pronto, o pessoal já vai destravar, beleza? Muito simples, muito fácil. Inclusive, já começando aí, já vou começar aí a mostrar a receita para vocês. Então, bora lá? É, vamos fazer uma dobradinha aí, eu vou ensinar para vocês aí nos mínimos detalhes, né? Eu já cortei os ingredientes, já deixei tudo cortadinho para facilitar o conteúdo, para o conteúdo não ficar muito longo, beleza? Então, segue aí, meu povo, bora lá? Eita! Pessoal, foi só eu falar para vocês. Olha o que aconteceu com a minha panela aqui, ó, 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 olha aqui, vocês estão escutando o barulho? Ó, não, olha aqui, pessoal, ó, deixa eu virar para cá, deixa eu ver, deixa eu vir aqui, ó. Estão escutando o barulho aí, pessoal, olha aí, agora abriu, tá? Então, sem segredo, você vem aqui rapidinho, né, a travinha está aqui, puxou, abriu, pessoal, abriu, tá? Mas aconteceu isso aí comigo, foi tenso, né, pesquisei, pesquisei, consegui achar a solução e estou passando aqui para vocês. Tenho certeza que alguém de vocês já passou por esse problema, beleza? Beleza? Então, tá aí a dica, dica, ó, dica de ouro, viu? Segue aí, meu povo, bora lá! Pessoal, então, eu já cortei todos os ingredientes, né, todos os ingredientes que vai aqui. Então, pessoal, nós damos uma... Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, nós demos uma acelerada aqui no processo, nós já cortamos aqui o que nós vamos usar, né? Então, aqui está o tomate, né, cortamos ele em pedacinhos pequenos. O alho também, a cebola, né, a quantidade, é a quantidade que vocês quiserem, pessoal, não tem uma regra, tá? E ali o nosso pimentão vermelho e o pimentão amarelo, né? Aqui eu cortei um pouquinho aqui de macaxeira, em pedacinhos pequenos, também vocês podem... É mais aí para engrossar o caldo, beleza, pessoal? E aqui está o nosso bucho, né, lá no Mato Grosso do Sul, a gente chama aí de dobradinha, tá? Aqui o pessoal fala aí, igual para nós lá é Mocotó, né, aqui o pessoal é mão de vaca. Então, esse aqui, mas esse aqui é o bucho, tá? Então, nós cortamos em pedacinhos pequenos, tem o pessoal que gosta de cortar ele maior, então fica a critério aí, tá? E aqui nós temos aí... Ah, pessoal, aqui então tem um quilo, aproximadamente, umas 700 gramas aí de bucho, tá? Bucho de boi. E aqui nós pegamos aí um... Deixa eu ajeitar aqui. Aqui nós pegamos o músculo bovino, né, mas é mais gostoso com chambaril, né? Ou osso buco, como é chamado lá no Mato Grosso do Sul. Então a gente cortou em pedacinhos pequenos aqui, né? Então nós vamos colocar junto. Beleza? Primeiro processo. Ali nós já colocamos aquele feijãozão branco, pessoal. Tem um detalhe, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Nós aproveitamos que tiramos a pressão dele, pessoal. E a tampa não queria abrir. E já aproveitamos para dar aquela dica preciosa para vocês aí. Como que faz se acontecer isso aí da tampa travar. Como que faz para abrir, beleza? Pessoal, o ideal, esse feijãozão branco aqui, deixa eu mostrar para vocês. O ideal é, se vocês forem fazer no dia, então de preferência um dia anterior à noite, deixar ele de molho, passar a noite na água, né? Na água aí de molho. Ou se for fazer ao meio-dia ou à tarde, então quando for lá para as 10 horas, meio-dia mais ou menos, já pode deixar ele de molho aí também, beleza? Então já está com a fervura grande aqui. E aí nós vamos cozinhar ele normalmente, como se você estivesse fazendo um feijão normal, beleza, pessoal? Então daqui a pouco a gente mostra para vocês aí o restante do processo, porque eu só tenho essa panela de pressão e eu vou ter que usar ela aí para fazer os outros ingredientes, beleza? Então segue nós aí. Bora lá! Espero que fique gostoso, viu, pessoal? Eu gosto muito de cozinhar. Então, se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, deixa eu girar aqui para esse velhinho aqui. Se vocês gostarem desse tipo de conteúdo, nós podemos fazer mais conteúdos assim para vocês, beleza? Eu gosto muito de cozinhar também. Então a gente pode estar fazendo umas receitas aí, Dona Cristiana também. Principalmente aí a receita lá do sabão líquido, né? Que é feito aí com... Sabão de álcool. É, sabão líquido de álcool, minha esposa está falando aqui. Então, beleza, a gente pode dar essa dica para vocês aí também, mostrar também o processo, mostrar a receita para vocês, beleza? Então segue aí, tenho certeza que vocês vão gostar. Bora lá naquela dobradinha? Então aguarde aí, daqui a pouco a gente volta. Ah, pessoal, faltou um detalhe aqui dos temperos, né? Então aqui nós temos o caldo quinoa e o caldo de carne, né? Isso aí é a gosto, pessoal. O pessoal que não gosta de usar tem o pessoal que tem muito sódio, né? De repente o pessoal não gosta de usar, mas então o tempero é a gosto. O tempero não tem muito segredo, beleza? Então nós temos aqui o caldo de galinha e o caldo de carne. É o que eu tenho aqui, é o que eu vou usar, tá? E temos aqui o cominho, pessoal. Então daqui a pouco no processo. E não faltou o limão. Ah, pessoal, uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês. Aqui, o que a gente faz? Então aqui no bucho, né? Na dobradinha, no caso, ele vem bastante aquela parte branca que a gente fala que é tipo um sebo, né? Pessoal, muita gente aí cozinha com aquilo tudo. Então, pessoal, aquilo lá que dá aquele cheiro forte, né? Então eu tiro tudo, 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 tudo. Antes de cortar, a gente tira tudo aqui lá. A gente elimina aqui lá. Vai dar uma diminuída no cheiro forte aí. E o outro segredo é o limão também para amenizar um pouco o cheiro do bucho, beleza? Então está uma dica importante aí. Então, toda vez que a gente faz isso aqui, a gente tira aquela parte branca, né? Aquela parte bem branca que parece um sebo, tá? Então a gente tira aqui, a gente limpa todo ele. E o segredo também é usar um limãozinho. Nós já vamos jogar um salzinho aqui, um limãozinho, já que antes de pôr na panela, beleza? Então acompanha o processo aí. Pessoal, então vamos lá. Eu já coloquei aqui o nosso bucho aqui na vasilha maior, que aqui eu já vou dar uma temperada nele, né? Uma mini temperada, na verdade. E, pessoal, eu já vou falar o meu segredo. Vou fazer uma propaganda aqui, né? Aqui do tempero aqui. Não estou ganhando nada por isso, né? Quem sabe uma hora chegue aí nos empresários aí, dono da empresa aí. Quem sabe eles nos ajudam aí, né? Pelo menos mandando aí uns temperinhos para a gente aí, né? Saborami, pessoal. Pensa no tempero top, tá? Saborami? É. Não, não, não. É deita a carne. É a receita, é a Saborami, é receita, receita de casa, pessoal. Beleza? Da Ginomoto, né? É, da Ginomoto. Isso. É da Ginomoto, pessoal. Então esse temperinho aqui, pessoal, segredo. Pessoal que acompanha os nossos churrasquinhos aí. Esse aqui é o tempero para você temperar um carneirinho. Ó, só esse tempero aqui e limão, pessoal, não tem igual. Deixa descansar para um dia para o outro, até na hora mesmo. Se for um pedacinho pequeno, né? Fica legal. Então pensa no tempero top, eu uso aí para tudo. Bom, e é um tempero natural, né? Esse aqui é o da tampinha vermelha, é com pimenta. Então, é feito com cebola e alho, né? E esse aqui vem com pimenta, tá? Mas não é muito picante, não. Tá? Mas aí tem o da tampinha verde, que é o sem pimenta. Beleza? Então tá aí a dica. Então nós vamos lá. Vamos colocar aqui um pouquinho dele aqui. Continuar rasoado. A gente vem com um pouquinho de cominho, que não pode faltar, né? Pessoal, tudo isso aqui é a gosto, tá? É de acordo com o paladar de vocês, tá? Não tem uma regra assim para falar a quantidade, né? Só a carne aqui, que é aproximadamente 700 gramas. Aqui tem meio quilo, né? 500 gramas aqui de carne, tá? Eu usaria o chambaril, mas eu não encontrei. Aí encontrei o músculo e também é bacana. Geralmente eu faço só o bucho, mesmo com os outros ingredientes, né? Às vezes eu coloco a batatinha. Hoje eu vou colocar só a macaxeira, né? E aí eu resolvi colocar uma carninha hoje. Vamos ver como é que vai ficar, beleza? Então tá aqui, nós já vamos aproveitar, já vamos colocar o limão. A gente não coloca o limão na água, a gente já coloca aqui, já temperando, tá? Uma banda de limão. E na verdade eu vou colocar o limão em tudo, tá? Ele dá uma amenizada legal aí no cheiro, né? Quando o pessoal não limpa do jeito que eu falei, pessoal, sobe aquele cheirão lá e muita gente não gosta da dobradinha por conta daquele cheiro, né? Que fica, né? Então é muito forte. Então é aquele cego lá, aquela parte branca lá, pessoal. Fica logo abaixo daquela pelinha. Então retire tudo aqui lá. E vai ter certeza aí que quem não gostava vai começar a comer, beleza? Então tá aqui, já coloquei um limão inteiro. Vamos dar uma mexidinha aqui, tá? Beleza, vamos seguir aí, pessoal. Depois a gente vem com outro processo. Ali já tá, vocês que estão vendo ali, a panela do feijão já está na pressão novamente. Vamos deixar ele cozinhar. E aí o que a gente faz? A gente tempera ele separado, tá? Aquele feijão tempera como se você estivesse temperando um feijão normal. Aí eu vou mostrar o nosso tempero. E aí depois, no final, quando estiver tudo cozido aqui, tudo belezinha, né? O bucho e a carne. E aí a gente faz aquela mistura, né? E dá mais aí um foguinho nele. Mas vamos acompanhar aí o processo, tá? Então tá aqui. Esse aqui é um bucho que eu comprei no supermercado, né? Ele já é pré-cozido. Então facilita bastante aí na hora do cozimento, né? Olha aí. Então tá aqui. Beleza? Então vamos seguindo aí. E eu vou dando pausa. Ah, pessoal. Então, como nós vamos colocar a carne, então eu já estou aproveitando e colocando a carne junto aqui, tá? Ela vai junto. Nem que ela cozinhe bastante, até é bom aí pra ela dissolver, ficar bem molinha. Porque ela cozinha bem mais rápido aí que o bucho, tá? Não tem problema não. Ela vai dar aquele tchan legal aí no prato. Beleza? Então nós já estamos temperando ela junto aqui. Mas depois vai os temperos lá, viu? Depois a gente experimenta aí o caldo pra saber aí, pra saber como é que tá, tá? Então você vai experimentando aos poucos aí pra deixar não ficar muito salgado e também não muito de surto. Beleza? Então segue aí, meu povo. Vamos lá. Pessoal, então o nosso feijão já cozinhou. Vamos dar uma temperadinha nele pra gente começar aí já o processo aí do cozimento aí do bucho e da carne ali, né? Então, pessoal, aqui nessa panelinha, uma panelinha pequena, eu coloquei... E dona Cristiana tá rachando o pico da risada ali, por quê? Vira a câmera pra você. Pessoal, é que nós estamos começando a fazer esse conteúdo agora e ela tá cheia de graça ali. Mas, pessoal, então eu coloquei aqui quatro colheres de sopa de azeite, né? Então nós vamos esquentar. Isso vai ser pra temperar o nosso feijão, pessoal. Tá? E nós estamos acelerando aqui. Davizinho daqui a pouco chega e Davizinho toca o terror. Já chegou. Chegou, Davi. Chegou, Davi. Então, pessoal, nós colocamos aí as quatro... E aqui, pessoal, são três dentes grandes de alho, né? Então tá aqui cortadinho. Então nós vamos fritar ele aqui, tá? Se puder mostrar o feijão aqui, dona Cristiana, se puder mostrar o feijão. Olha aí, pessoal, olha aí o feijão. Fechamos ele cozinhar bem, tá? Pra ele ficar com o caldo bem grosso. Então tá aqui, nós vamos fritando o nosso alho. Fritando o nosso alho aqui. Pessoal, então esse tempero aqui é a gosto, tá? A gente... Eu gosto muito desse sazão do feijão aqui. Toda vez que eu tempero um feijão, eu gosto de colocar um pouquinho. Eu gosto de colocar um pouquinho, tá? Então tá aqui. Vamos colocar um sachêzinho. E a gente frita bem o alho, pra ele ficar bem douradinho. E, pessoal, aí aquele... É o que eu falei pra vocês, o temperinho que eu uso pra tudo, tá? Pouquinha coisa. Depois a gente experimenta o feijão aí, pra ver se não ficou. Olha aí, só um pouquinho. Meia colher de sopa, tá? Vou colocar mais um tiquinho aqui. Meia colher de sopa, pessoal. Então nós vamos fritar bem o nosso alho aqui. Deixa dar uma fritada boa, pessoal. Boa mesmo, né? Aí a gente mistura no nosso feijão. Eu tô filmando todo o processo aqui. Não tô adiantando. Porque esse aqui é rapidão, tá? Rapidão aí, ele chega no ponto aí de tá temperando o feijão. E esse tempero aqui, a gente... Sem o sachêzinho, né? A gente tempera o nosso feijão normal aí. No dia a dia, tá? Eu coloquei esse sachêzinho aí, esse sachêzinho aí, dessa sazona de feijão, pra dar uma implementada. Beleza? Ó, já tá chegando no ponto. Mostra aqui, meu bichão. Olha aí. Tá? Então nós vamos desligar aqui. Olha aí, pessoal. Aí você já vem aqui com... Uma misturada boa. Aí o que eu sempre faço, pessoal? Joga um pouquinho aqui pra gente aproveitar o... Todo mundo faz isso. O tempero ficou no fundo. Todo mundo faz isso, é? Ah, é, dona Cristiana? É, eu não sabia. E Davizinho chegou, pessoal. Davizinho acabou de chegar da escola. Estudou bastante, meu filho. E esse monte de pão aí? Mostra ela ali, dona Cristiana. Enquanto eu mexo aqui. Você quer pão, meu filho? É. A vó vai fazer pra você, tá? Aí. Fala com o pessoal aí. Estão fazendo uma dobradinha. Tô. Aqui é uma blusa. Ó, que legal. Mostra pro pessoal aí. Pra quê que é essa blusa aí? Pra festa junina. Pra festa junina. Olha aí que maravilha. Dá um alô pro pessoal. Eita, dá um alô pro pessoal aí. Porque nós estamos fazendo uma dobradinha. Ó, pessoal. Eu cheguei da escola agora. E a minha mãe tá trabalhando. E olá, meu povo, tudo bem com você. Tá no meu canal. Balão, meu povo. Dá um like. É. Vamos aqui, dona Cristiana. Toda já. Nós já temperamos o nosso feijão, pessoal. E aí eu vou usar a mesma panela. Como eu falei pra vocês, só tem uma panela de pressão. O que que nós vamos fazer? Nós já vamos colocar aqui na panela pra esperar o próximo passo aí, né? Tá aí. Beleza, pessoal? Então acompanha aí. Vamos colocar aí o feijãozinho aqui. E ele vai ficar aguardando aí o restante, a buchada, né? Olha aí. Eu vou dar uma lavadinha na panela porque eu vou ter que fritar o alho, a cebola, o outro processo. Beleza? Então daqui a pouco a gente volta. Pessoal, voltamos novamente, né? Eu já coloquei aqui cinco colheres de sopa de azeite, né? Então tá aqui. Mas é a gosto, pessoal. É o tanto que vocês quiserem, tá? Eu coloquei pouquinho. E faltou o detalhe, né, pessoal? Faltou eu mostrar o famoso colorau, né? Não pode faltar, né? Então tá aí. Agora nós vamos colocar aqui a nossa cebola, né? Olha aí. Aqui, pessoal, aqui tem uma cebola grande, viu? É uma cebola grande aqui que nós ficamos pra poder dar uma fritada aí, tá? Eu tô... Dona Cristiana tá atendendo da vizinha. E aí eu tô com uma mão só aqui, pessoal. E aqui, mais dois dentes grandes de alho, beleza? Mas se eu vou primeiro, eu vou dar uma fritadinha na cebola primeiro pra depois vir com o alho, beleza? Nós vamos seguindo aí. É difícil fazer com a mão esquerda aqui, pessoal. Mas vamos lá. Vamos girar aqui. Então aqui a gente vai dar uma boa fritada aqui na cebola, pessoal. Depois a gente vem com o alho, né? E aí já vem com o bucho, com os outros ingredientes aqui, tá? Deixa eu dar uma fritada. Olha aí. Pessoal, nós demos uma fritadinha, uma fritada boa na cebola. Agora nós vamos com o alho, né? Que tem dois dentes, dois dentes grandes de alho picado, né? Então nós vamos dar uma fritadinha no alho também. Tentando dar uma boa fritadinha, né? Então vamos lá. E aí Seguindo, pessoal, a gente já vem aí com o caldo de carne, né? E o caldo de galinha. Lembrando, pessoal, que isso aí é a gosto, tá? Muitas pessoas aí não usam. Eu sei que não é muito bom, né? Mas nessa receita nós estamos usando. Então fica a gosto, pessoal. Se quiser ou não, tá? E aí Feito isso, né? Já fritou um pouquinho aí O alho E a cebola, né? E aí a gente vem aí com os tomates. Lembrando, pessoal, que aqui tem dois tomates, tá? Daqueles tomates cobridinhos, saladete, né? Deixa eu ver aqui. É o ideal. Deixa eu mostrar pra vocês. É menos ácido, né? Olha, esse aqui, pessoal. Tá? Esse aqui, tá? Eu gosto muito de usar esse aqui, beleza? E aí, pessoal, dá uma mexidinha bem boa. Não é uma mexidinha boa aqui, não. Com tomate. Aí você já pode vir aí com a macaxeira, né? Pra dar aquela engraçada no caldo. Tomara que... Tomara que a panela de pressão Não enxerga muito, né? Pra não... Pra não dar problema aí. Dá aquela boa mexida, né? Pessoal, lembrando que o pimentão amarelo e o pimentão vermelho eu deixo por último, tá, pessoal? Então, vamos colocar o colorau. Também é a gosto, né? Tem gente que gosta um pouco mais. Eita! Vocês viram aí, né? Ainda bem que a dona Cristiana não viu. Derrubei tudo aqui no fogão. Eu sou meio desastrado, pessoal. Meio desastrado. Vamos pegar de novo aqui. Eu derramei tudo. Vem. Lá vem ela, pessoal. Oi, cara. Oi, tudo bem? Tudo bem com você? O que que eu consigo? Não consigo fazer nada, não. Sem fazer bagunça, não, minha gente. Eu consigo. Eu consigo fazer, né? Mas eu quero queira bagunça, né? A colher é muito grande. O cabo é muito grande. Não pegou na pontinha aqui. Mas não vai dar um jeito isso aí, né, meu amor? Dá um beijinho. Ah, mas a mulher... Por que você está aqui com a mulher? É. Por que eu estou aqui com a mulher? Para não mostrar a minha careca. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. Deixa eu girar aqui. Olha aí. Deixa eu girar aqui a nossa cama. Olha só como é que está. E olha a bagunça que eu fiz aqui, pessoal. Eu geralmente não faço isso não, tá? Mas escapuliu dessa vez aqui. Beleza? Pessoal, agora eu vou vir com a carne aqui. Depois a gente vem com a água. E já deixa ferver aí. Beleza? Então voltamos já já. Pessoal, aqui a dona Cristiana pegou ali. Está conseguindo? Agora tem um copo ali. Pessoal, eu estou colocando aqui a carne. Eita, enchei a panela, viu, pessoal? Vou colocar só um pouquinho de água, tá? Beleza? Deixa eu mostrar aqui, dona Cristiana. Pessoal, vai desculpando aí, tá? Olha, desculpando aí, ó. As... Os desastres aí. Aí, pessoal. Então vamos mexer aqui. Daqui a pouco vamos colocar uma aguinha, né? E vamos deixar chegar. Depois a gente mostra o resultado para vocês. Beleza? Então vamos que eu vou colocar uma aguinha. Pessoal, então a água aqui, ou é... Cobriu, cobriu. Aqui já está de bom tamanho. Você já pode colocar na pressão, tá? E... E aí no meio do caminho, dê uma pressão aí nos 5, 5, 7 minutos. Tira a pressão. Dá uma olhadinha para ver como é que está, pessoal. Ver se precisa mais... Aquele detalhe, ver se precisa um pouquinho mais de sal. Como é que está, né? Beleza? Então eu, geralmente, quando eu faço assim, dou aí uns 7 a 8 minutos aí de pressão. Tiro a pressão e vejo como é que está. E vejo se está precisando aí de um pouquinho mais de sal. Beleza? O sal é a gosto, tá? Lembrando, pessoal, que o cheiro verde, tá? Eu tenho o coentro ali cortado e cebolinha. Geralmente eu coloco no final, pessoal. Quando está quase pronto aí eu jogo o cheiro verde. Beleza? Então está aí. Vamos lá. Pessoal, então já colocamos aí... Deixa eu pegar aqui a colher. Já colocamos a água. Ó, nós colocamos até cobrir, tá? Porque ela precisa de um caldinho, né, pessoal? Então está aqui, ó. Olha aí. Olha só. Então agora nós vamos tampar e vamos deixar chegar. Beleza? Olha aí. Pessoal, eu coloquei o coloral, mas de repente se a pessoa não gostar de coloral, gostar de colocar aqueles molhos de tomate de saquinhos, né? Fique à vontade, tá? Pode substituir o coloral por ele. Ou se quiser colocar ele... Tipo assim, você não tem o tomate? Então substitui o tomate pelo aquele molho de tomate, tá? Ou se preferir também o extrato de tomate, né? Nesse caso aqui, o molho de tomate aqui com um pedacinho seria o ideal. Beleza? Então tá falado aí, meu povo. Então bora lá esperar o resultado. Eita, será que vai prestar? Será que o Sérgio Desastrado vai conseguir fazer essa dobradinha? Beleza, pessoal? Então, pessoal, o que quiser fazer aí, é só seguir o passo a passo aí, né? Não tem erro, né? Só cuidado aí pra não derrubar o coloral no fogão e tá tudo certo. Beleza, meu povo? Vamos lá. Bora lá, meu povo. Pessoal, então a panela já coloquei ali na pressão, né? E vocês estão vendo a bagunça que ficou aqui, né? O que eu gosto de fazer, né? Aí eu gosto de organizando e lavando. E lavando pra deixar uma gásadinha, né, pessoal? Muito bem. Oi? Muito bem. O que foi? O que foi que você tá rindo? Eu não faço isso não, é? Hã? É, dona Cristiane? Não é verdade de novo que tem. É. Eu vou agilhar misando. Eu vou fazendo enquanto. Enquanto vai pegando a pressão lá, a gente vai lavando a louça pra não deixar aquela bagunça, né, pessoal? Muito bem. Beleza? Então segue aí, meu povo. Bora lá. É, dona Cristiana, viu? Eu não sei por que que ela ficou rindo. Eita, Davi, vem com um negocinho aqui, hein? Mas ele tá uma delícia. Ô, Davi. Faz favor aí. Ah, Davi não tá com o traje apropriado, pessoal. Mas fala daí que o pessoal vai ouvir. O feijão tava bom? Tá. Hã? Tava uma delícia? Tá. Então, beleza. Tá bom. Bora lá, pessoal. Bora lá, vai essa louça. Vamos parar de conversar, né? Agora a Cristiana ficou rindo. Não sei por quê. Não sei. Ê, nasqueira. Bora lá, meu povo. Desde já, pessoal, agradecendo aí a todos aí por essa grande força que vocês estão dando aqui no nosso canal. Se o nosso canal está crescendo, grande parcela aí de vocês que compartilham os nossos conteúdos aí nas redes sociais, com os amigos, com os parentes. E não pode esquecer, pessoal, daquele joinha. Bora lá? Tá assistindo? Colocou o nosso vídeo? Vai lá e clica naquele joinha. Dá uma força pra nós. É assim que vocês vão fazer com que o nosso canal cresça cada dia mais, né? E aí o YouTube entende aí que vocês estão gostando do nosso conteúdo e comece a entregar o nosso conteúdo pra mais e mais pessoas, beleza? E pare de conversar, Sérgio. Bora fazer o serviço. A primeira hora que eu vi, você não vai fazer o serviço. A primeira hora que eu vi, você não vai fazer o serviço. A primeira hora que eu vi, você não vai fazer o serviço. A primeira hora que eu vi, você não vai fazer o serviço. Pia organizada, né? Então vamos aguardar aqui o nosso... Daqui a pouco nós temos que limpar esse fogão aí. Beleza, pessoal? Então aqui tá o feijão. Esperando aí os próximos ingredientes. Beleza? Então, pessoal, já estamos na fase final aí do nosso prato, né? Já tirei a pressão e assim ficou. Aqui está o feijão. Agora nós vamos misturar e vamos mostrar aí o resultado final pra vocês, beleza? Então nos acompanha aí, meu povo. Pessoal, então vou misturar aqui, tá? Muito cuidado pra não ficar muito quente. E já a gente mostra o resultado final pra vocês, tá bom? Pegar o restinho aqui, tá? Afundinho, né? Pode perder nada. E aí, pessoal, aquele detalhe que eu falei pra vocês, finalzinho, vai o cheiro verde, né? Que tem coentro e cebolinha, pessoal. Vamos misturar aqui. E eu gosto bastante. Então fica a gosto aí, pessoal. Bota a mão um pouquinho, né? Nossa, já congelou. A dona Cristiana cortou agora a tarde. Olha aí, pessoal. Detalhe final. Mexer bem pra misturar o feijão e a... E a dobradinha e a carne, né? E assim está o nosso prato. E eu vou servir um prato ali e mostrar pra vocês o resultado final. Beleza? Olha só como é que está. Então, pera aí, pessoal. Detalhe final, né? Deixa eu pegar aqui, dona Cristiana. Olha aqui. Mostra aqui pra nós. Foca em mim. Vem pra mim, dona Cristiana. Vem pra mim. Pessoal, então aqui eu coloquei um arrozinho branco com a farinha, né? E aí eu vou montar esse prato aqui pra vocês verem como que fica. Tá? Olha aí. Olha só isso. Vou pegar aqui assim. Olha isso. Tem que ser umas conchas bem generosas, né? Olha só. Farinha do lado. Eita, a gente vai ficar com água na boca, hein? De vez. Olha aí. Pessoal, e assim ficou a nossa dobradinha, né? Lá no Mato Grosso Sul a gente chama dobradinha. Pessoal dos outros estados aí pode falar o que é esse prato aqui, como que é chamado esse prato aí na região de vocês, né? Então tem o bujo do boi, o músculo do boi, né? E eu coloquei um pouquinho de macaxeira. E se não quiser colocar, você pode colocar batatinha, pode colocar cenoura, fica a critério de cada um. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E assim ficou o nosso prato. Eita, olha a foto, olha a foto da capa aí, pô. Valeu. Pessoal, então que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Valeu, meu povo. Fala aí, Davi. Valeu, meu povo. Aê.